Estamos na escola Chapeuzinho Vermelho. Essa turminha participou das ações dos jovens empreendedores Primeiros Passos. E eles já falam como gente grande. Pra primeiro você fazer o que você quer, você precisa planejar. Porque se você for fazer um aniversário, vai convidar alguém, você chega lá e vai falar qualquer coisa. Tipo, ah, vai ser meu aniversário lá na minha casa, pronto. Não, você precisa fazer, vai ser meu aniversário, a tarde, falar a hora. Porque você precisa planejar primeiro o que você vai falar, o que você vai fazer. Eu aprendi que ser um jovem empreendedor não é fácil, que você primeiro tem que planejar na sua loja. É muito apoio da sua mãe, do seu pai. Essas coisas, porque se você não tiver apoio, você não consegue fazer a sua loja, economizar o seu dinheiro. Um dia nós estávamos mexendo no livro. Aí a tia pegou e falou que ela fazia jepe, aí nós perguntamos dela o que era jepe. Aí ela falou que era um negócio, aí vinha um tanto de livro. Aí ela deu pra nós, aí nós começamos a aprender, aí nós aprendemos a cultivar, aprendemos a plantar, aprendemos essas coisas. Aí, um dia nós fizemos uma feira, aí nós vendemos, vendemos. Aí, no outro dia nós começamos a contar os dinheiros. O diretor técnico do SEBRAE visitou algumas escolas onde o projeto é realizado em Ariquemes. Ele alinhou com o prefeito da cidade a adesão de mais seis escolas, onde o projeto será implantado neste ano, totalizando 11 instituições. A grande transformação de crianças que estão recebendo em suas escolas o empreendedorismo, que é a mudança de comportamentos e atitudes em relação às suas ações no futuro, que podem ser totalmente aproveitadas em função de atitudes diferenciadas, ações próprias que possam romper determinadas entraves e que ele seja o protagonista desse processo de geração de riqueza. O SEBRAE é o nosso principal parceiro aqui no município de Ariquemes. Com ele temos outros projetos. Este, em especial, já se desenvolve em cinco escolas do município e pretendemos chegar a 11 durante o transcorrer desse ano e início do próximo. tem a temática de fazer com que os nossos jovens não se satisfaçam apenas em ser empregados no futuro, mas que eles possam ser empreendedores, que eles possam ser verdadeiros patrões deles próprios, terem em suas mãos o destino das suas vidas. Então, essa matéria que a gente está implementando na grade curricular de Ariquemes, em parceria com o SEBRAE, permite justamente isso. Em Rondônia, são 9 mil alunos beneficiados com aulas de empreendedorismo. O objetivo é alcançar 11 mil estudantes em 2018. Para isso, tem muita gente motivada e pronta para beneficiar as atividades do projeto. Nós temos muitos resultados. Nós trabalhamos o ano passado, né? Então, todas as crianças foram contempladas. Até quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos professores que eles têm aquele sentimento de pertencimento, de oferecer uma educação de qualidade, onde as professoras que receberam o curso, elas multiplicaram para as outras turmas. Então, 13 turmas foram beneficiadas com a educação empreendedora. E o resultado, nós finalizamos com a combinância, com a feira do JEP. Então, todas as crianças ficaram empolgadas, vendendo o seu produto, planejaram, questão de gastos, de lucro, o que fizeram com lucro. Então, assim, eles amaram e teve resultado. Detalhe, nós tivemos um resultado fantástico também com relação a uma mãe empreendedora, porque ela se tornou empreendedora a partir desse trabalho com a criança. A criança recebeu essa educação empreendedora e ela agora está fazendo o empreendedorismo, tendo uma renda extra para a família. Isso, para a gente, é gratificante. É um esforço para que essa garotada, daqui a alguns anos, também seja o futuro do empreendedorismo de Rondônia. Legenda Adriana Zanotto